A Band News FM Difusora Manaus estreou hoje na frequência 93,7 FM. A ideia para trazer a emissora foi planejada há seis meses e consolidada no dia do aniversário de 348 anos da capital amazonense. Nós fizemos um trabalho prévio em relação às redes sociais e hoje a repercussão foi muito boa, até nos surpreendeu. Superou bastante a expectativa daquilo que a gente pensava para uma rádio de notícias num feriado que estreou às 5h28 da manhã. A estrutura com direção executiva, estúdio e redação funciona no 20º andar neste prédio no centro da cidade, próximo do Teatro Amazonas Cartão Postal da cidade. A nova rádio de Manaus vai ter a oportunidade de elevar o diferencial da capital e região norte para todo o país. Nós tivemos a alternativa e vamos ter a oportunidade de fazer uma agenda positiva do nosso estado, de falar dos recursos naturais, do meio ambiente, da zona franca, da BR-319, das nossas necessidades aqui e também mostrar para o brasileiro que ainda pouco conhece a Amazônia, uma opção de turismo no mercado interno brasileiro. E isso vai ser um grande diferencial para o nosso estado. A capital amazonense é a 13ª cidade a receber a rádio Band News FM e a primeira da região norte. Com 24 horas de programação nacional, a rádio também tem espaço com o jornal Band News Primeira Edição pela manhã e o alta frequência Manaus à tarde, tocado por jornalistas locais. A cada 20 minutos, nós atualizamos a notícia aqui de Manaus, vamos para o ar a cada 20 minutos, e nós temos dois grandes jornais, um pela manhã, logo após o Boechá, entre 7 e 7h30, aí por duas horas seria de 7h às 9h, ou de 7h30 às 9h30, de acordo com o dia, e temos a tarde, de 3h da tarde até as 4h da tarde. Todo mundo acompanhando aqui a estreia da Band News FM em Manaus e também comemorando os 348 anos da capital do Amazonas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho